Vamos lá para mais uma resenha no canal, olha só, Jorge Jesus, hein? Ele fez declarações contundentes sobre o Neymar, afirmando que ele é o principal jogador da equipe do Auelau. É isso aí vamos às informações. Bom, família, o Neymar mais uma vez foi desfalque pelo Auelau, que liberou o jogador por questões familiares. Claro, pelo nascimento de sua filha, Amave. Além disso, Neymar vai encarar a Venezuela em busca de mais uma marca histórica pela seleção brasileira. Mas, enfim, mesmo o jogador não estando dentro de campo, ele rasgou elogios ao Neymar, falando que ele não vem jogando muito pelo Auelau nesses últimos jogos porque o jogador ainda não está em seus 100%. Não está no seu melhor nível, mas sim, com ele a 100%, ele eleva o nível do Auelau muito mais. O time fica muito mais forte com ele na equipe. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e é um prazer para ele ter o Neymar no time e ter que treinar esse grandíssimo jogador. Foi o que declarou Jorge Jesus em relação ao Neymar. São elogios, né? Esse é o seu principal jogador. Vamos ver se vocês concordam com a opinião dele. Realmente, com o Neymar no Auelau, o nível do time é muito superior do que sem ele, ou não muda muita coisa? Comenta aí caro Auelau está com uma grande equipe, não é? A gente viu que venceu o último jogo mesmo sem o Neymar, mas com o Neymar na equipe, o time fica mais forte ou não? Muda muita coisa. Comenta aí se você concorda com a opinião dele. Seria o Neymar um dos melhores jogadores do mundo? Seria o melhor jogador na Arábia Saudita? Talvez. Quem é o melhor jogador na sua opinião, Mané, Cristiano Ronaldo, Firmino ou Neymar? Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês, agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão, se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia, vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo para vocês, fica também um abraço do Robson.